Olha, uma menina acordou com dor de ouvido. E aí, começou uma peregrinação em busca de atendimento da rede pública. O problema é que a dor era provocada por um besouro que nenhum médico foi capaz de ver. Leonardo Lara fez essa reportagem pra gente. Raíssa não vai esquecer essas férias tão cedo. No meio da noite, a menina de 10 anos acordou sentindo muita dor. Eu pensei que era dor de ouvido normal, mas aí foi piorando. Minha avó pensou que era um bicho mesmo que estava lá dentro. Imagina só o susto da mãe, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Ela acordou gritando, desesperada, e aí eu falei o que houve. E aí ela falou, tem alguma coisa, meu ovo está doendo. E ela sentia algo mexendo no ouvido dela. Kelly correu com a filha para o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Foi uma longa espera e nenhuma resposta dos médicos. A médica falou que não tinha o que fazer, falou que o aparelho dela tinha quebrado. E aí eu falei com ela assim, como assim, não tem uma outra médica que você possa pegar? E ela abriu de braço pra mim e falou, não tem, o que você quer que eu faça? Ainda era madrugada quando mãe e filha deixaram o primeiro hospital e foram a pé até uma UPA, unidade de pronto atendimento. De lá saíram com esse diagnóstico. Cera no ouvido, nem com os aparelhos, a médica conseguiu descobrir o real problema. No caminho até em casa, a Raíssa não parava de reclamar de dor. Kelly, o que você fez diante da sua filha chorando, reclamando muito? Eu falei pra ela, filha, espera a medicação que a médica aplicou, a injeção de adipirona fazer efeito. E a mãe tá doendo muito. Chegando em casa, ela caiu ajoelhada, começou a gritar. Aí eu peguei a lanterna do meu celular e falei pra ela, filha, deixa eu ver. Aí botei no ouvido dela pra mim poder ver. Aí eu gritei pro meu esposo, tem um bicho no ouvido da minha filha. Aí ele falou, não tem bicho. A médica falou que era cera. Eu falei, filha, tem um... Eu falei, Leandro, tem um bicho no ouvido da Raíssa. Vejam o tamanho do inseto que ninguém tinha visto. No ouvido de Raíssa. Aí tá aí um besouro que tava dentro do ouvido da minha filha. Ainda com o besouro no ouvido, a próxima parada foi o Hospital Estadual Azevedo Lima, também em Niterói. Os médicos alegaram que não tinham os equipamentos necessários e decidiram transferir a paciente para outra unidade, no Rio de Janeiro. Mas a ambulância não chegava para levar Raíssa. Foi quando uma amiga da família se ofereceu para pagar 300 reais em uma clínica particular. O médico tranquilizou a Raíssa, que ela tava nervosa, me tranquilizou também. Falou, mãe, tem algo aqui dentro e vamos tirar. Ele utilizou uma tesourinha em forma de pinça, né, e puxou. E aí eu fiquei espantada, meu esposo e o médico, nossa, um besouro. Ele falou, mãe, por um pouco não estoura o estímulo da sua filha. E se estourasse, ela iria ficar surda. A família agora pretende processar o estado, que é responsável pela UPA do Fonseca e pelo Hospital Azevedo Lima. Para Raíssa, é um trauma difícil de esquecer. Agora é só dormir com o vidro tapado e espero que não vou em um hospital tão, tão cedo.